Vamos que vamos. Hoje é o nosso último dia de madeira, então temos que aproveitar o máximo possível. Mas Rob, cheguei aí. Eu quero que você me mostre. O que dá pra fazer nesse local aqui? E olha só a vistazinha. Escorregou aqui e já era. Vou até sair dali. Dá até medo. Hoje vai ser, talvez, o dia mais corrido de todos. Eu não quero ir embora. Tem coragem? É um pouco assustador, né? Vai que tá. Nós é gado. Nós é gado? Não! Nós é? Vamos lá, pô! Fala aí, galera. Tudo bem? Bom dia. Hoje é o nosso último dia aqui em madeira. Tô muito triste, mano, porque eu não quero ir embora. Mas hoje vai ser, talvez, o dia mais corrido de todos. Ah, pô! Alguns motivos técnicos. O Mano Conchinhas não pôde estar conosco hoje, nem a Alexia. Eu acho que teve algum erro lá na bateria. Bateria! Estamos aqui com o guia turístico do dia, Mano. Rob Framing. Isso mesmo. Conheço o Mano Rob já tem mais de um ano. Eu sigo ele no Instagram. Eu sabia que ele morava aqui na madeira. Ainda tá algumas semanas antes de vir, eu mandei mensagem pra ele. Mano, Rob, eu vou estar em outubro, mano. A gente tem que planejar alguma coisa junto, porque... Qual a melhor forma de explorar a madeira do que ter um próprio morador pra mostrar os picos certos, os melhores lugares possíveis pra vir aqui? Malta aí do Brasil, venham com a madeira. É, isso aí. What? É muito legal também escutar o Mano Rob falar, porque ele tem um sotaque madeirense. Tô tendo algumas dificuldades pra entender. O Mano Rob planejou um roteiro absurdo pra nós. Com algumas dificuldades técnicas, ficou meio estranho esse roteiro nosso. É, vamos que vamos. Hoje é o nosso último dia de madeira, então temos que aproveitar o máximo possível. E aí, o Conchinhas tá mandando mensagem pra gente agora que ele quer vir. Vacilo, mano. Pô, eles são europeus, são gente boa. Eles vão voltar pra buscar ele, mano. Mas eu falei pra ele, mano, se fosse no Brasil... Caraca, Conchinhas, a gente tá indo pro São Lourenço já. É sério, mano. Pô, tá maluco. Você vacilou, mano. Era pra você ter vindo com a gente. Ah, então a gente vai botar essa roupa assim, mano. Não é, com certeza. Não, depois eu te passo tudo no HD, pô. Não, gente, não vai voltar aí pra buscar você, não. Seu, você, eu vou vacilar. Vacilão? Ah, mano, você que é vacilão, mano. Pô, agora a gente vai ter que voltar pra te buscar? Era pra você ter vindo, mano. Aí não é boe fish. Otário. E agora a gente vai ter que voltar pra buscar esse vacilão. Chegamos aqui no armazém do Rob. Olha só, um quarto rosa, moleque. Que isso? Dá pra gravar um videoclipe aqui dentro. Já, já fiz? Já, aqui? Isso que é bom, né, conhecer a galera que mora aqui na ilha, mano. Porque eles conhecem os lugares secretos aí da galera. Mas, Rob, cheguei aí. Eu quero que você me mostre. O que que dá pra fazer nesse local aqui? Vou experimentar aqui o macete que eu aprendi no Portugal. Boa cena! Caraca, você viu? Até fez o... O que que a gente tá fazendo? O que are we doing? Olha ali, piratas do Caribe, não? Partiu, Robson? Vê as baleias? Baleias? Só pra entrar na minha cama O que você tá fazendo aí, mano? Tava pendurado aqui Antes de vir pra Portugal, né? Eu tinha falado pro Conchinhos que eu queria tirar uma nova foto de perfil pra o meu Instagram No início de 2019 eu tenho a foto de perfil lá Mas acabamos de chegar num local onde eu acho que tem muito potencial pra que isso aconteça, mano Olha esse local aqui Escorregou aqui e já era Vou até sair dali Dá até medo Tô falando aqui com o Conchinhos Ele tá fazendo umas imagens de drone pra gente ter umas imagens cinematográficas pro vídeo final Eu falei pro Conchinhos tentar fazer umas imagens de drone daqui bem pertinho da água Pra dar aquela impressão de tipo FPV, mesmo sendo um drone normal Então mano, o Conchinhos vai subir o drone aí agora Vamo que vamo Tchau 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 Manda para o feed, manda para o feed, igualzinho o rio das ostras, igualzinho, e aqui é... Nós estamos na fila e eles não perceberam que isso aqui é a fila para ir para lá. Isso que eu chamo de Bocó, como você chama aqui em Portugal? Máximo de respeito. Máximo de respeito.